Eu tinha a idade, exatamente a idade dele, eu falei com ele, ele tá com 21, eu tinha 21 anos. Eu tenho uma filha de 21 e uma de 24, a Marina de 21 e uma de 24. 20? 21, cara. E aí? E aí o meu sonho, a minha paixão era conhecer Londres, por quê? Eu fazia engenharia na Universidade Católica de Petrópolis, eu sou do Rio de Janeiro, mas moro em Belo Horizonte há mais de 25 anos. Além de fazer engenharia, eu era músico, era roqueiro. Pô, Inglaterra era... Pô, tocava baixo, tinha bandas. E, pô, Inglaterra, você imagina, Inglaterra, década de 70, era a meca do rock'n'roll, era onde tudo acontecia. E o que aconteceu? Aquelas bandas, que eu era fissurado, Led Zeppelin, The Who, Stones, Beatles já tinham terminado. Isso foi em 73, os Beatles terminaram em 70, o Abbey Road. Essas bandas não tocavam, não vinham para a América do Sul, muito menos no Brasil naquele tempo. Não tinha, não tinha. Eles tocavam lá na Europa e nos Estados Unidos. E eu queria ver esses caras ao vivo e a cores. E os amigos meus que já tinham ido para lá falavam, Ricardo, você é músico, você tem que ir lá para Londres ver esses caras lá. E eu, porra, naquele tempo, Vilela, você fazer uma viagem internacional era um evento. E era caro pra cacete. Muito caro. E aí economizei meu rico dinheirinho. E era férias de faculdade, julho. Entrei dentro de uma agência da Varig, que ficava lá em Copacabana. Eu entrei lá na loja. E saí de lá com o meu sonho realizado, a passagem para Londres. E aí era um Boeing 707 da Varig. Naquele tempo, a Varig, a pioneira que eles falavam, era a única empresa que fazia voos internacionais. Não tinha TAM, não tinha Gol, não tinha Transbrasil. Era a Varig. Era a única. VASP, não. Não. VASP era voos domésticos. Internacional era a Varig. E, porra, era um puta evento você fazer um voo internacional. E, normalmente, os voos da Varig eram noturnos. De 10h a 1h da manhã saiu uma porrada de voo internacional. E o meu voo estava marcado às 23h. No dia do embarque, eu, passageiro de primeira viagem, eu cheguei simplesmente no antigo Galeão. Ainda não era o Tom Jobim, era o antigo. Cheguei lá às 5h da tarde, só para você ter ideia. Para sair às? 11h da noite. Nossa, de medo de perder? Não, não, não. Porque era um evento. Não, era um evento. Eu era passageiro de primeira viagem e tinha um motivo também de eu chegar cedo. Eu sempre ouvia falar, as pessoas me falavam, e eu lia, que quando acontecia um acidente aéreo, a cauda traseira do avião era a parte que ficava mais protegida. Sério? As pessoas falavam. Isso é verdade ou não? Acontecia isso, antigamente. E aí, eu falei, eu tenho que chegar lá cedo, porque eu quero escolher o meu lugar lá atrás. Não tinha cheque em eletrônico, não tinha nada, era na hora. Aí, eu cheguei lá, cheguei para a atendente, porque naquele tempo você escolhia o seu lugar na hora que você fazia o check-in. Cheguei lá para a atendente e falei, olha, eu queria o último lugar, a última fileira. Ela falou, Ricardo, não vai ser possível, porque a última fileira, a tripulação descansa. Naquele tempo, Vilela, a tripulação, só para você ter ideia, um Boeing 707, eram 17 tripulantes que viajavam. E a mulher atendente falou assim para mim, olha, a última não tem, mas tem a penúltima, a fileira 27. Eu falei, só se for agora, é essa que eu quero. E aí, entrei. Janela, corredor, meio? Eu estava na janela, mas eu entrei dentro do avião, o avião estava lotado, lotado, todas as poltronas ocupadas. Só existiam duas poltronas vagas, que eram duas poltronas minhas laterais. Ninguém viajava, do meu lado. E vira e mexe durante o voo, eu levantava, ia conversar com os comissários, estava ali atrás. E fui visitar a cabine duas vezes. Naquela época podia, né? Podia visitar a cabine. Eu lembro disso. Exatamente. E aí, nessas idas e vindas, eu conversei com uma menina muito simpática, que foi lá atrás conversar comigo, ela viajava lá na frente. De nome Rita, 19 anos. Depois eu vou falar sobre ela também. E o voo tranquilo, e faltando cinco minutos para chegar, o avião já devia estar uns 2.500 metros de altitude, começou a fumaça pequenininha, atrás de mim, na projeção do toalete. No toalete? Na projeção do toalete. O que é projeção do toalete? Foi saindo, assim, por baixo, assim, da porta. Uma fumaçazinha boba, pequena. Todos nós já estávamos com cinto. O comissário foi lá tentar resolver o problema. E eu, não tenho explicação, por puro instinto, tirei o meu cinto. Já conhecia bem o caminho, já tinha visitado a cabine duas vezes. Falei, não vou ficar aqui. Saí. E fui andando lá pra frente. Todos permaneceram com cinto. Por que você fez isso? Não, tem explicação. Falei, não vou ficar aqui. Os caras estão vendo aqui essa fumaça. Eu já tinha visitado a cabine duas vezes. Falei, vou sair daqui e vou lá pra frente. Só que quando eu cheguei lá na frente, o comissário-chefe viu eu andando na direção dele. Falou, ô garoto, o que você está fazendo aí em pé, rapaz? Você está passeando aqui no avião. Você não está vendo que o avião está chegando? Todo mundo com cinto, proibido você ficar aqui. E deu um esporro. Volta imediatamente pro seu lugar. E eu passei direto do lado dele. Não dei a menor pelota, porque ele estava falando. E passei, quase que eu atropelo ele. Fui andando pra frente. Falei, não vou voltar. E aí cheguei lá na frente. Já tinham dois comissários em pé, encostados na divisória da cabine. Porque tem a portazinha da cabine. E continuou a divisória da cabine, com a parte pequena. E que ele estava ali encostado, os dois. Apavorados, gritando. Porque a fumaça... Quando eu cheguei lá na frente e vi os comissários, a fumaça tinha tomado conta de todo o avião. Ela foi saindo simultaneamente pelo revestimento. Caramba! E não era mais aquela fumacinha. Era uma fumaça... Você andou e nas suas costas você nem sabia o que estava acontecendo. Não, tanto que o comissário-chefe me deu uma bronca pedindo pra eu voltar. Porque não tinha o menor sinal de fumaça até então. Quando eu cheguei lá na frente... Foi rápido? Foi muito rápido. Ela foi saindo simultaneamente pelo revestimento e não era mais aquela fumacinha. Era uma fumaça preta, densa, tóxica, negra. Você pegam esses pneus queimando na rua, fez os caras fazerem piquete. Igual. Ah, é? E aí virou uma câmara de gás aquilo ali. Foi pegando todos os passageiros sentados nas poltronas. A fumaça foi envolvendo todos, sem que eles tivessem o menor poder de reação. Meu Deus. Primeira, você respirava, você ficava às onze. Segunda, você desmaiava. Terceira, você morria. E eu fiquei ali, encostado também na divisória da cabine. Não enxergava mais os comissários do meu lado. Eles tinham parado de gritar. Provavelmente estavam desmaiando, acontecendo alguma coisa. Eles morreram depois. É. E eu não enxergava um palmo na minha frente. Ah, sim? Parecia que eu estava debaixo da terra. Fiquei em pé, encostado na divisória da cabine. Aí me veio a sensação da morte. Eu me despedindo da vida. Um flashback, um filme na minha cabeça. E estava uma gritaria? Ou nem isso? Não havia isso. Não havia gritaria. A pessoa morria sem ter tempo de gritar, de ficar... Exatamente. Nossa. Da mesma forma que esses comissários começaram a gritar ali, perto de mim, eles pararam imediatamente por causa da fumaça. Começaram a engolir fumaça. E aí me veio essa sensação. Um filme rápido na minha cabeça. Me despedindo da vida. Meus amigos, minha família. E senti, literalmente, a morte me abraçando. Literalmente. Nesse momento, o avião começou... Você imagina o avião, de repente, começar a inclinar muito? A minha impressão é que ele ia cair de bico na terra. De tanto que ele inclinou. De tanto que ele inclinou. Claro que ele não estava a 90 graus, mas estava muito inclinado. Porque os pilotos perceberam que não dava tempo de chegar no aeroporto. Provavelmente o avião ia explodir. E não tinha como descer as máscaras de oxigênio, porque o duto que alimentava as máscaras foi invadido pelo fogo. Aí virou um maçarico com oxigênio e com fogo. E aí eles falaram, olha, a solução vai ter que arrumar... Vamos ter que arrumar um pozo, algum lugar para a gente posar. E eles começaram a descer muito. Dentro da cabine foi invadida pela fumaça. Era de manhã ou era noite? Duas horas da tarde. Duas horas da tarde. Foi invadido pela fumaça a cabine também. Eles não enxergavam os instrumentos. Tiveram que abrir a janelinha lateral. E aí começaram a procurar um pozo e eu caí. Não consegui ficar apoiado em pé. Caí no chão, de bruxos. E aí eles conseguiram fazer um pozo de emergência numa plantação de cebolas. Assim que ele posou, foi um barulho muito, muito louco, ensurdecedor. Nunca vi um barulho igual. Ele pegou ainda várias árvores e aí conseguiu parar o bichão lá. Assim que ele parou, eu apaguei. Não me lembro mais de nada. Mas você lembra de toda agitação? De toda agitação. Foi um pacto perfeito. Me lembro, eu apaguei. E aí ainda fiquei ali uns 10 minutos dentro daquela fornalha, porque os bombeiros só chegaram 10 minutos depois. Eu queria mostrar uma foto aqui. Pode ir. Essa escada que você está vendo aqui é dos bombeiros. O meu corpo estava estirado. O primeiro corpo aqui era o meu, em frente a essa porta. Atrás de mim tinham vários comissários mortos. O bombeiro subiu para retirar o meu corpo, porque eu estava morto. Eles pensaram que eu estava morto também. E aí perceberam que eu estava respirando. Me colocaram num helicóptero. Eu totalmente já sem roupa, muito queimado nas costas. Queimei muito. E cheguei no hospital. Não dava nem para me identificar direito. Totalmente cheio de fuligem, cheirando a querosene e muito queimado. E quando eu cheguei lá no hospital, já tinha umas pessoas da Varig lá no hospital. Falaram assim, esse cara é o comissário, o Sérgio Balbino. Nossa! Porque o Sérgio Balbino tinha um porte físico parecido com o meu. E o Sérgio Balbino tinha morrido. E você estava numa posição que não era para estar, né? Exatamente. Eu estava ali com os comissários. Aí os caras falaram, pô, então vamos comunicar à família do Balbino que ele está vivo e tal. Então a primeira notícia que saiu para o Rio, lá no Brasil, é que todos os passageiros tinham morrido. Alguns tripulantes tinham salvo. Eu tenho até um vídeo do Cid Moreira falando isso. Eu divulgo isso, mostro nas palestras, depois eu comento isso. E aí a primeira notícia foi essa. A rádio, a televisão, o jornal já tinham publicado o ocorrido. E foi essa a notícia que a minha família recebeu. Foi uma tragédia. 123 mortes e era desesperador. Porque o meu pai já estava encomendando o meu sepultamento. A minha faculdade com a Tarja Preta, no mural da minha faculdade eles pregaram lá, comunicamos o falecimento do aluno do curso de engenharia Ricardo Trajano, o desastre aéreo da Varig, ocorrido agora no dia 11. E a minha mãe era a única. Meus amigos já lá em casa, um velório lá em casa. Minha mãe era a única que falava, meu filho não morreu. É. E aí, nesse período, eu fiquei 30 horas em coma. Nesse período que eu fiquei em coma, eu pedi uma folha de papel e escrevi um bilhete, como se fosse uma letra de criança. Um bilhete... Dá pra ver, Paquito? Com muita dificuldade, eu em coma escrevi isso. Os caras pegaram esse bilhete. O que está escrito? São números de telefone? Telefone, endereço. Nossa! Coloquei papai, dois pontos, botei Reginaldo, e aí depois coloquei nome, Reginaldo Babo Trajano, repeti o endereço que eu tinha colocado aqui em cima, Almirante Gonçalves, GB, porque naquele tempo era Guanabara, Rio de Janeiro. E aí os caras pegaram, foram lá na lista de tripulantes. Porque é você. Sou eu. Porque eu era um tripulante. Isso eu já estava bem melhor. Depois eu... Pô, esse cara é tripulante. Então vamos lá, vamos na lista de tripulantes. Não achavam o meu nome, aí foram na lista de passageiros, apenas pra dar uma checada, e de repente vem meu nome lá, Ricardo Trajano. Os caras não entenderam nada. Os caras falaram, mas como? Como que esse cara é passageiro lá junto com os comissários? Aqui é onde você estava. Exatamente. A posição aqui. Exatamente. Você foi encontrado aqui. Exatamente, aí na frente. E aqui, só pra você ter ideia da distância, se o avião caiu aqui, o aeroporto era aqui. Nossa. Estavam cinco minutos pra chegar. E o desespero do cara de pousar. Eu acho que eles não aguentariam mais também, né? Não. E aí os caras falaram, mas como? Esse cara é passageiro? Eu vou... Aí a Varig liga lá pra casa, você imagina o clima lá em casa, como é que estava, meus colegas depois falando comigo. Meu pai atendeu o telefone. Olha, nós queríamos primeiro pedir desculpas ao senhor, porque houve uma troca de identificação aqui de corpos. O seu filho está vivo, está mal. Pedir desculpa. Isso é a melhor desculpa que você quer aqui. Exatamente. O teu filho está muito mal, mas está vivo. E aí, gente, de um velório lá em casa, virou uma festa, né? Minha mãe levantou do sofá dando bronca em todo mundo. Eu não falei que meu filho estava vivo, com meus colegas falando assim, coitada da mãe do Ricardo, a dona Kete. Fica falando que ele está vivo. O Ricardo morreu. O pai dele está encomendando sepultura já. E aí ela soltou os bichos depois, né? Coisa de mãe, né, Vilela? Total. E aí eu fiquei 30 horas em coma. Depois que eu acordei do coma, eu... Você imagina, eu acordo num hospital, não entendendo absolutamente nada. E aí